E aí galera do canal Neil Alves, como vocês estão? Bom, voltei aqui pra continuar a saga de American Horror Story E pra quem assistiu o episódio 5 sabe que ele foi assim, incrível Eu devo dizer que já é um dos episódios favoritos de toda a série American Horror Story, sabe? Foi incrível esse episódio, eu tô muito ansioso pra falar dele, sabe? Então vamos lá, deixa o like, comenta e compartilha com seus amigos que gostam também de American Horror Story Que hoje vai ser muito legal, então vamos lá, solta a vinheta Eu já devo dizer que esse episódio é dirigido pelo John J. Gray Que ele já dirigiu o primeiro episódio dessa temporada E ele foi escrito pelo Brad, foi o Chuck com o Manny Cotto Que também já trabalharam com o Ryan dessa temporada Então já são pessoas aí muito boas, mas tipo assim Tenho que dizer o nome deles porque foi uma obra-prima esse episódio, sabe? Quando ele foi anunciado, ele foi anunciado com uma hora e dois minutos de duração Porém ele tem um pouquinho menos, é conta dos créditos, mesmo assim Ainda é parta de uma hora, fazendo dele o episódio mais longo de toda a série O episódio começa com o nascimento do bebê da Doris Ela finalmente tem esse filho, né? O Harry tá lá acompanhando toda a cena E como todo parto em American Horror Story, não é um parto normal É um parto sofrido, com muita dor, etc. Mas ok Porém, o foco desse começo é como o Harry tá realmente olhando psicoticamente pro sangue Que sai junto com o bebê, né? E depois que ele tem um filho dele lá, beleza Ele corta o cordão umbilical, ele fica com aquela sede lá Pelo sangue, ele vai pros cantos, ele pega os restos dos panos E ele espreme, coloca num copo e toma assim Gente, essa cena foi tão nojenta e tão bizarra Se você assistir que eu falei Isso é assim que se começa um episódio, sabe? Diferente do episódio 4, que não quero falar sobre ele Porém, esse episódio começou muito bem já Depois da abertura, a Doris já acorda lá na cama Toda confusa, com a visão estranha, vendo o pessoal lá E ela pergunta, é pelo bebê? E tá tudo certo? E ela depois fala que não tá nada certo Ela não devia estar aqui, o Harry não devia estar aqui E aquela desculpa de que o médico disseram que é melhor ficar perto dela Pra que ela não sofra de depressão pós-parto, enfim O Mickey aparece com um carro lá, super chique E impressiona a Carrie Não muito, mas tipo assim, né? Ele já galanteia ela Eles vão dar uma volta no carro, etc E o Mickey comenta Que ele queria viver com ela Com a Carrie Lá em Los Angeles, eu acho No New York, não sei E ele diz que ele faria muito isso Se ela topasse Tomar as pílulas, né? E ela diz que ela jamais faria isso de novo E ela pede pra sair do carro E ele meio que tem uma briga lá Na madrugada, a Doris acorda Já pra procurar o bebê E ela vê a Alma, sua filha Dando uma mordida nele Mano Na manhã seguinte, a Alma obviamente Ela tá lá belíssima Tocando o seu violino Incrivelmente bem E o Harry já chega pra dar uma branca nela Ele quase quebra o violino dela Eu queria que ele quebrasse esse violino Na cabeça dela Pena que ele não pode fazer isso Porém, eu passaria muito esse pano pro Harry Se ele fizesse isso, cara E a criança de novo Vem com aquele papo lá De esse livro lá da mãe dela O Harry ainda não concorda com isso Enfim Depois, quando a Doris acorda A Ursula joga lá de novo Aquela fic Dizendo que o que ela viu Era um sonho Efeito de remédio, etc E que o Harry tá tão bem Na carreira dele agora Que é melhor ela se comportar, sabe Esse episódio é tudo muito tenso Tipo, é criado esse rol psicológico Em cima da Doris De que ela tá apenas sendo uma mulher Pós-parto E tá sofrendo E tá vendo coisas E tá ficando louca, sabe Estão enfiando isso pra ela Que acaba afetando de verdade Psicológico dela E foi muito tenso Assistir isso, sabe Enquanto ela tá lá com o bebê A Doris acaba percebendo de verdade A mordida no pé dele E a alma oferece remédios pra ela Os remédios dela normal E é dentre os remédios Tá lá a pílula negra E ela pergunta o que que é isso E começa a surtar E depois É aquela coisa típica De filme de terror, né A pessoa tá super histérica Dizendo Eu não tô louca Eu não tô louca Sabe, tipo Mano, a pessoa que não tá louca Ela precisa se acalmar Porque senão Não vai parecer que ela tá sã Mas enfim, né A alma acaba dizendo a verdade Pra ela Dizendo que Ela tem que tomar pílula Se ela quiser ser uma deles A Doris então Pega a criança Depois de ouvir tudo isso E decide De fugir Porém na rua Tá cheia de pessoas pálidas Como sempre E ela percebe que Elas não atacam ela Quando o Harry tá por perto Então ela volta pra casa A Karen tá pintando na praia Quando de repente A Belle, a Sarah, né Surge lá E ameaça a Karen Dizendo que ela precisa Pegar o bebê novo Porque os bebês São sangue mais frescos E melhor Enfim Pra eles, né E é por isso que No começo da série Nós vemos a Karen Levando um bebê Pra Sarah também Enfim A Karen diz que Ela não vai fazer isso Mas que isso é muito É crueldade pra ela Porém a Belle Ameaça a ela Dizendo que Se ela não fizer isso As criaturas pálidas Vão arrancar os olhos dela Eu entendi isso Eu assisti em inglês Então pode ser que Eu não entendi tudo 100% Mas enfim Depois desse surto todo A Doris acorda novamente Ela pega uma tesoura E uma cena assim Muito O bebê de Edge Horse e Mary Sabe Ela vai lá Assim Super obcecada E encontra Todo mundo lá Na casa de boas E ela descobre Que o Harry Chamou outra pessoa Pra cuidar Dos trabalhos dela O Kill, né É uma Enfim Só mostra o quanto O Harry não acredita Que ela tem talento A Doris A Karen Pede ajuda Pro Mickey Dizendo que Ela quer capturar O bebê Mas não Pra entregar Pra Belle Mas assim Pra Carrie mesmo Ficar cuidando dele Porque Aquela família Lá já tá perdida Sabe E a Alma Acaba num diálogo Muito tenso Muito complicado Sobre talentos E sobre oportunidades Ela acaba É convencendo A própria mãe A tomar A pílula E ela toma E fiquei Meu Deus Depois disso A Doris Tenta Fazer os seus primeiros Rabiscos De design Porém Numa cena Muito legal Muito tensa Mesmo A gente vê Que ela não consegue A música É muito estranha A fotografia É muito estranha Ela apaga tudo E a gente percebe Que ela não tem Talento de verdade Que ela não vai Conseguir E é tenso Muito tenso Ver isso acontecendo Porque foi a filha dela Que fez isso com ela De noite A Doris Fica sozinha Na casa E eles aproveitam O Mickey E a Karen Aproveitam Pra entrar lá E tentar pegar o bebê Porém a Karen Se assusta Quando ela vê a Doris Já perdendo os cabelos Sabe E a Karen Foge E na rua Ela tá cheia De pessoas pálidas O Mickey Aparece Pra oferecer A última coisa Pra Karen Que é uma chance De novo Tomar as pílulas Porém a Karen Se nega Na última vez E eu me senti Com muita tristeza É tanto Pela Karen Tá nessa Rituação Tanto pelo Mickey Tá fazendo isso Eu não esperava Isso dele Ele era É tão legal E muita gente Fala que Não foi isso Que ele fez Tipo Não foi ele Foram as pílulas Eu digo que Não foi nenhum Nem outro Eu acho que foi Mais a ganância Do poder Sabe Porque Ele já tinha tomado A pílula Muito tempo atrás E ele não tava Tão ruim assim Mas quando ele conseguiu Ver dinheiro entrando Ele ficou assim E nesse opcionou Muito Sabe Ele era um dos personagens Que eu mais gostava E ele traiu ela Assim Acaba que ele Larga ela sozinha Lá na frente Da casa Com as criaturas pálidas E ela se vê forçada A tomar a pílula Porque senão Ela ia morrer Comida por eles A Doris Raspa a cabeça E acaba Perpendendo Totalmente As noções E depois ela pega Uma faca E tenta matar O próprio filho Uma cena muito tensa Só que me dá um ódio Porque Se eles não tivessem mostrado Já alguma transformação Antes De qualquer pessoa pálida Como eles mostraram No episódio 4 Ia ser tão melhor Ia ser tão melhor A gente ver isso Pela primeira vez Através da mãe Da Doris Ia ser muito louco Ia ser muito tenso Ia ser muito Nossa Eu não consigo nem imaginar Sabe A gente ver ela Virando assim Sem saber O que ia acontecer Nossa Ia ser muito legal Enfim Ela briga com o Harry O Harry impede ela De salvar a criança E ele prende ela No 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 banheiro E Alma revela A filha deles revela Que ela que deu A pílula Óbvio E já sabendo Que ela Não tinha talento Na manhã Seguinte O Harry Vai tentar Tirar ela do banheiro E ele acaba revelando Que ele achava Realmente Que ela Não tinha talento Era óbvio E que algum Algum dia Eles já iam Se separar O que é muito triste Porque ela tem que Escutar isso Já É sem noção Já sabe Sem cabeça Literalmente Pra isso E no chão Do banheiro Sabe Esse homem É tão covarde A ponto de Eu não consegui Falar isso pra ela Nem quando ela Estava consciente Ridículo Depois de tudo Ele é tão covarde Mas enfim Eles libertam A Doris Na rua Libertam E Ela vai andando lá Depois o Harry E a Alma Se abraçam E foi tão tenso Eles assistirem isso Sabe Porque É uma cena Tensa Porém é muito bem Escrita É muito bem dirigida E eu dou palmas Pra quem fez isso Pro John Pro Brad E pro Manny Uau Cara Uau Pra mim Eu nunca vi Eu não lembro Desse tipo De crueldade Mental Humana Tão pesada Assim Desde a Zillon Eu acho Desde a segunda temporada 2012 Uau Já com a Karen Já no auge Da pílula Já com sede De sangue O Mickey Leva ela Pra praia Porque ela precisa Repintar alguma coisa E também precisa Tomar sangue E eu acho Que é a melhor cena Do episódio inteiro Com certeza A Karen diz Que ela vai fazer isso Eles se abraçam Ela morde o pescoço dele E arranca o pedaço Bem grande Acho que ele morreu Ela pinta O quadro Rapidamente Num desespero Numa catarse De emoções E Vai caminhando Em direção A praia A beira da praia Ela pega Uma gilete Eu acho E corta Os dois pulsos Vai andando E se joga No mar Uma das cenas Mais lindas Pesadas E tristes Ao mesmo tempo E eu acho Que é Anne Sinks Faz uma série Eu dou muito palmas Eu quero ver O Emmy Quero ver Globo de Ouro Quero ver tudo Incrível E também Depois disso Saiu a notícia Que a Sarah Paulson Pode sair da série E eu acho Que se ela for sair Realmente Vai ter entregado Uma das melhores Performances dela Com certeza O episódio Acaba com a Ursula E a Alma Andando na rua E aí Elas vêm Adoras Comendo um animal Eu acho No cemitério Bom gente Foi esse episódio De hoje Foi um episódio Incrível Eu senti tantas emoções Sabe Ele é um roteiro Muito bem feito Muito bem É dirigido E eu acho Que isso consegue É carregar Muito mais o episódio Do que Sustos Ou qualquer outra coisa Sabe É muito bem pensado No geral E Elevou muito o nível Porém se cair agora Pra mim não vai fazer Nenhum problema Porque esse episódio Já valeu tudo Que tinha pra valer Enfim Acho que na próxima semana Já vai ser o último episódio Dessa parte Tô muito curioso pra ver Eu acho que vai todo mundo morrer Porque depois da Carrie E da Doris Não sobrou ninguém Mais carismático Não que eu lembre E é isso Até a próxima galera Tchau 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 Tchau